Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani e hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa família celestial e também sobre a nossa vida antes de vir para a Terra. É, vocês não me ouviram errado não. A gente tinha uma vida antes de vir para a Terra e a gente já existia há muito tempo antes de estar na barriga de nossa mãe. Vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Talvez você se lembrou daquele filme da Disney, Soul, quando eu falei que a gente já existia antes dessa vida, como o personagem foi parar no grande antes e tudo mais. Mas para esse episódio do Papo de Fé, eu quero te contar sobre esse grande antes com mais detalhes e também com base no que os santos dos últimos dias acreditam. Você provavelmente já ouviu que Deus é nosso pai, certo? Então, se Deus é nosso pai, nós somos seus filhos. Só que somos seus filhos espirituais. Todas as pessoas foram criadas, imagem e semelhança de nosso pai celestial, tanto espiritualmente quanto fisicamente. E é por sermos filhos de Deus que a gente recebeu tantas capacidades e também temos o poder de desenvolver habilidades. Só que ninguém é igual a ninguém, o que é muito bom e muito importante, não é mesmo? A mesma coisa acontecia lá na nossa vida pré-terrena ou na nossa vida antes de vir para a Terra. Todo mundo era espírito, sem um corpo de carne e ossos, mas ao mesmo tempo a gente era diferente de cada pessoa. Tinha talentos, características, personalidade e gostos únicos. Lá nesse lugar, todo mundo se esforçava para aprender mais, desenvolver talentos e habilidades. Nosso pai, desde essa época, já nos conhecia muito bem e sabia o potencial de cada um. Ele queria que a gente tivesse a oportunidade de sermos como ele é, ou seja, perfeito. Só que Deus sabia que não, a gente não poderia aprender todas as coisas sem ficar longe dele por um tempo. E que também precisaríamos ganhar um corpo de carne e ossos para poder passar por provações ou testes. Então Deus fez uma reunião com todos os seus filhos, espirituais, ou seja, todos nós. Sim, cada um de nós estava lá presente nessa grande reunião onde Deus apresentou um plano, o plano de felicidade. O plano de Deus era que a gente pudesse progredir. E nesse plano, aprendemos que ele construiria a Terra, um lugar onde a fé de todo mundo seria testada. Outra coisa que tinha no plano era que todo mundo seria livre para tomar suas próprias decisões e também que a gente ia ter um exemplo para seguir. Para mim, essa é uma das coisas mais incríveis sobre a natureza do nosso pai celestial. Eu amo como ele se preocupou tanto com todos os seus filhos e que ele deu um mapa para a nossa vida aqui na Terra ser mais fácil. E esse exemplo é Jesus Cristo. Se a gente seguir o Salvador, as coisas vão dar certo aqui na Terra. O objetivo do plano era para que a gente pudesse voltar à presença de Deus como pessoas melhores, mais inteligentes e com mais fé. Bom, o fato é que a maioria dos filhos de Deus aceitou o plano e é por isso que eu e você estamos aqui na Terra. E é claro que tudo seria muito fácil se a gente lembrasse dessa reunião nos céus, dos nossos amigos, das coisas que a gente aprendeu antes dessa vida. Seria moleza tomar as decisões certas para poder voltar a viver com Deus. Por isso, a gente passou por um véu do esquecimento, onde todas as lembranças da nossa vida de antes da Terra foram deixadas para trás, para que assim pudéssemos ter o poder de escolher sozinhos e exercer a nossa fé de verdade. E a gente não está sozinho nessa. Temos a nossa família terrena e a nossa grande família espiritual para nos apoiar e ajudar a progredir. E aí, ficou com alguma dúvida? Vamos deixar algumas escrituras aqui na descrição que podem te ajudar a entender melhor sobre nossa vida antes da Terra. E também vamos deixar um link para um artigo em nosso site com mais detalhes sobre a nossa família celestial e nossa vida pré-terrena. E é claro, se você tiver perguntas, comenta aqui embaixo que nós vamos ter o prazer em te ajudar. Não se esqueça de inscrever em nosso canal para não perder nenhum papo de fé e compartilhar esse vídeo com seus amigos que ainda não sabem sobre a nossa família celestial. A gente se vê no próximo Papo de Fé. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus